Música Para prefeito, vote 13, vote Cláudio. Música Nós vamos então dar uma demonstração da nossa capacidade de mobilizar, da nossa capacidade de organizar, da nossa capacidade de fazer valer a força. Porque nós não podemos esquecer que num ato como esse, nós não podemos esquecer que num ato como esse nós representamos as pessoas que estão nos assistindo. As pessoas que saem para as ruas, nós representamos a maioria do povo de Jaguarão. Então é extremamente importante que a gente tenha em mente que o nosso comportamento, que o comportamento de cada pessoa é efetivamente o comportamento da nossa campanha, é o comportamento dos nossos vereadores, é o comportamento do vice-prefeito e é o comportamento do prefeito. Por isso que ele tem que ser de força, de entusiasmo, de alegria, mas de muita responsabilidade e de respeito mesmo pela nossa liberdade. A carreada do povo de Jaguarão, a carreada do povo de Jaguarão, a carreada que quer dizer sim, que leva o prefeito do povo. Hoje eu sou Cláudio, Cláudio, vote 13 de novo, no prefeito do povo, e voto Cláudio, Cláudio. Jaguarão avançando, vou de Cláudio me sando, eu quero seguir avançando, vou de Cláudio me sando, uma cidade pra todos. Eu quero andar pra frente, eu quero andar pra frente, nunca vi o nosso agente, tento projeto novo. Hoje eu sou Cláudio, Cláudio, vote 13 de novo, no prefeito do povo, e voto Cláudio, Cláudio. Jaguarão avançando, vou de Cláudio me sando, eu voto na honestidade, de quem de verdade mudou o meu chão. Eu voto, é no 13, é no Cláudio, com a Dilma do lado, vamos lá, Jaguarão. Hoje eu sou Cláudio, Cláudio. Vote 13 de novo, no prefeito do povo, e voto Cláudio. Pra Jaguarão se mudando, vote 13, vote Cláudio. Olhem pra beleza da nossa cidade, frente popular, nós não podemos deixar o Jaguarão parar. Temos que dizer sim à nossa cidade, e dizer sim à nossa cidade. Vamos lá no prefeito do povo. Ai, ai, é o centro de interpretação do Pampa. Vote 13. Ruídas da enfermaria militar, resgatada pro nosso povo. Ruídas da enfermaria militar, resgatada pro nosso povo. Cláudio, eu costumo dizer pro Elizando que aqui do time é a visão da responsabilidade. Claro. A dimensão da responsabilidade. A gente tem que estar daqui do time. Cláudio é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Cláudio é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Eu quero seguir avançando, vou de Cláudio e Lizando, uma cidade pra todos. Eu quero é andar pra frente, nunca vi o nosso agente dando projeto novo. Cláudio é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Cláudio é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Eu voto na honestidade, indiquei de verdade, no dom do chão. Vote 13. De Se? Eu voto, é no 13, é no Cláudio, com a Dilma do lado, vamos lá Jaguarão. Aí tá certo. Pode é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Pode é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Pode é 13, 13 é Cláudio, Cavalei, o meu voto. Pode é 13, 13 é Cláudio, Cavalei. Cláudio é treze, treze é cláudio, cavalei, o meu voto Cláudio é treze, treze é cláudio, cavalei, o meu voto Eu quero ser curado o cérebro, onde Cláudio me santa, a cidade para todos Eu quero é andar pra frente, nunca vi o nosso agente, tanto projeto novo Cláudio é treze, treze é cláudio, cavalei, o meu voto Cláudio é treze, treze é cláudio, cavalei, o meu voto Eu voto na municidade, de ponte, 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 ponte Vote treze! Eu voto, eu quero ser do Paulo, com a Dilma do Lael, com a Dilma do Lael Aí tá certo! Onde o PT governa dá certo! Tá no sorriso das crianças, nas caixas das escolas, em tudo que foi feito pela educação Tá na saúde que funciona, quando se faz direito, tá no sonho de se ter uma casinha do seu jeito Onde o PT governa dá certo! Onde o PT governa dá certo! Tá na felicidade desse povo que sabe que a vida melhorou O PT é bom de governo Onde o PT governa dá certo! 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 Jaguarão avançando, vou de claudilisando Eu quero seguir avançando, vou de claudilisando Uma cidade pra todos Eu quero é andar pra frente, num campeão massa gente Tanto projeto novo Oi, 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 Cláudio Vote 13 de novo, no prefeito de cor Oi, 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 Cláudio Jaguarão avançando, vou de claudilisando Eu voto na honestidade de quem de verdade mudou o meu chão Eu voto é no 13, é no Cláudio, com a Dilma do lado Vamos lá, Jaguarão Oi, 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 Cláudio Vote 13 de novo, no prefeito de cor Oi, 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 Cláudio Jaguarão avançando, vou de claudilisando Eu quero seguir avançando, vou de claudilisando Uma cidade pra todos Eu quero é andar pra frente, num campeão massa gente Tanto projeto novo Oi, 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 Cláudio Vote 13 de novo, no prefeito de cor Oi, 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 Cláudio Jaguarão avançando, vou de claudilisando Eu voto na honestidade de quem de verdade mudou o meu chão Eu voto é no 13, é no Cláudio, com a Dilma do lado Vamos lá, Jaguarão avançando, vou de claudilisando